Oi gente, teve um mega protesto nas ruas da França, a esquerda francesa reclamando de uma manobra que a gente vai entender melhor vendo e comentando esse vídeo. Agora eu espero que a esquerda brasileira e que os democratas brasileiros utilizem isso como inspiração para ocupar as redes e as ruas, o RR, as redes e as ruas na defesa da democracia e na defesa que aqueles que conspiram contra a democracia sejam responsabilizados, se inspirar em movimentos como esse que reagem à tentativa de golpe, a manobras, que o Congresso brasileiro está tendo uma manobra agora para tentar anistiar os golpistas do 8 de janeiro e essa manobra lá na França também é absolutamente criticável, então vamos ver esse vídeo e comentar isso. Eu queria trazer para você que houve grandes protestos na França também contra o roubo da eleição pelo Emmanuel Macron, então a gente também não pode deixar de falar do fim da democracia na Europa, na Europa, vamos dizer assim, no mundo ocidental, onde a França talvez seja o maior exemplo de hipocrisia. Milhares protestam em toda a França contra a nomeação do primeiro-ministro de direita, houve uma eleição na França, a esquerda venceu, formou uma frente ampla contra o fascismo, o que fez o Macron nomear o primeiro-ministro do partido que chegou em quarto lugar? E de direita. E de direita, é o Michel Barnier. Michel Barnier e numa aliança tácita e clandestina com a extrema-direita, né? O Macron que queria tanto a frente ampla contra a Marine Le Pen, está em aliança com a Marine Le Pen. Um absurdo, uma coisa absurda, criminosa eu diria assim, e a esquerda e os democratas têm que pressionar, ocupar as ruas e protestar contra isso. E eu espero que na França tenha muitos protestos. E olha só, aqui no Brasil, esses bolsonaristas estão tentando um golpe contra a democracia brasileira em tentar anistiar os golpistas do 8 de janeiro. Eles estão tentando. E aí cabe a todos os democratas ocupar as redes. Ocupar as redes é o quê? Fortalecer canais como a nova máquina do tempo, compartilhando, dando like, fortalecendo, se tornando membro, divulgando nos grupos. Isso é a ocupação das redes, não é? Mas ocupar também as ruas. Não é fazer manifestação de rua. Nós temos que nos organizar. O campo progressista, o campo democrático tem que participar dessa organização. Vejam as imagens, né? Olha só quanta gente Macron destituiu, Macron está conspirando contra a democracia. Olha que imagens fortes e absolutamente corretas da população de fazer esse tipo de protesto, de pressionar, de fazer de tudo. O campo progressista não pode facilitar. A democracia. Onde está a democracia? Acabou a democracia na França ou nunca existiu? É, houve ali um passamuleque do Macron horrível, né? Assim, ele puxou, ele antecipou as eleições, porque estava vivendo uma crise profunda. Faz um pacto com a esquerda, né? E aí a esquerda abre mão de candidatos em algumas regiões em favor do Macron, do partido do Macron. Acerta a eleição de candidatos da esquerda em outras regiões. Consegue ter sucesso, né? Conseguindo eleger um número suficiente para fazer uma frente de centro-esquerda, vamos dizer assim. E o Macron trai abertamente, tranquilamente, né? A esquerda não cumpre o que foi acordado. E se vocês querem saber por que ele faz isso, eu diria o seguinte. É porque a agenda econômica dos liberais e da extrema direita, ela se associa. É porque ela se sobrepõe. É porque os interesses das grandes corporações empresariais, do lobby corporativo, ele acaba se sobrepondo a essa... Ele sabia que para o bloco dele ter votos, ele precisava de uma aliança com o campo de esquerda. Para não ser totalmente esmagado. Mas passou a eleição, aí vem os interesses econômicos. Aí vem quem é que financia a campanha deles. Aí vem os blocos dos mercados financeiros, banqueiros, as grandes empresas que dão sustentação à centro-direita e à direita liberal lá. E aí, esse pessoal, eles estão juntos contra a classe trabalhadora. Quando eu digo para as pessoas que a luta de classe é uma coisa absolutamente evidente, e se não tivesse luta de classe não teria greve, é por causa de coisas como essa. Isso aqui mostra claramente como a luta de classe é uma coisa real. E negar isso é negar a realidade. Mas vamos seguir. E deixa a esquerda de fora. E aí, a França insubmissa, do Jean-Luc Mélenchon, ele está revoltado. E colocaram ali... Já não é... Acho que são alguns dias que eles estão fazendo manifestações em Paris. E isso não vai terminar bem, viu, Léo? Não vai terminar bem. Vai ter um aprofundamento da crise. Ali, a extrema-direita, apesar de perder, avançou no número de parlamentares. E ele, ao invés de pacificar o país e procurar saídas junto com a esquerda, ele se aliou à direita, excluindo qualquer possibilidade da esquerda retomar o poder na França. Então, assim, foi uma traição. Ele traiu. E ele é engraçado, né? É importante entender que ele traiu não a esquerda. Ele traiu a democracia. Ele traiu as instituições. E isso é típico dos liberais. Típico dos liberais. Os liberais farão isso sempre. Com raríssimas exceções, eles vão trair as alianças que fizerem para servir aos interesses corporativos. Enquanto o campo progressista não tiver clareza disso, vai se tornar difícil. A esquerda e o campo democrático tem que ter muita clareza disso, para travar a luta com firmeza. Vamos lá. O moço, junto com a mulher, que é uma professora, que foi professora dele, recebe bem o Dula, estende tapete vermelho, vem para o Brasil, faz festa, abraça todo mundo, parece um sujeito progressista nos atos, nos costumes. E, na realidade, eu acho que se ele, nessa relação com o Lula, quem teve mais, acabou sendo mais privilegiado foi ele. Porque ele passou uma imagem, até internamente, para a França, de que ele era um sujeito razoável, vamos dizer assim. A maneira como ele tratou a esquerda brasileira, inclusive o presidente Lula, quando ele saiu da prisão, recebeu como chefe de Estado, com honras de chefe de Estado. Então, assim, a perspectiva para todos era, bom, ele vai cumprir a palavra. Mas isso daí é jogo de cena. Isso daí é teatro político. Você fazer esse tipo de coisa, se você não implementa mudanças pró-classe trabalhadora, isso é puro teatro. E é importante que as pessoas aprendam isso, para não cair. Assim, eu vou fazer uma comparação. Sabe aquela empresa multinacional que coloca uma pessoa negra, uma mulher, num posto, assim, elevado, para dizer, veja, nós somos, ó, nós somos inclusivos. Isso é teatro. Salvo raríssimas exceções, isso em geral é teatro. E essa mesma empresa que faz isso está conspirando para destruir sindicatos, para diminuir os direitos trabalhistas. E só não está conspirando contra essas pessoas afrodescendentes, mulheres, ou esse identitarismo que eles colocam nesses cargos, porque esse pessoal faz parte da oligarquia da empresa. Faz parte da nova aristocracia da empresa. Mas eles vão estar destruindo os ganhos da classe trabalhadora. Salvo raríssimas exceções, e as exceções, em geral, têm uma explicação conjuntural para existir. Eu, inclusive, já analisei isso num caso de exceção lá nos Estados Unidos, envolvendo a Microsoft. Que quando a Microsoft fez isso e facilitou para os sindicatos, é porque tinha interesse no processo regulatório. Mas, enfim... Assim, ele não é um troglodita. Mas se mostrou um sujeito muito oportunista, muito oportunista. E a Europa, eu estive na França e na Inglaterra, na Bélgica, mas a França e a Inglaterra estão vivendo uma situação muito grave, Léo. O custo de vida está altíssimo, está ruim para nós. Se está ruim para... Se está péssimo para nós, está ruim para eles. Para quem mora lá, não está fácil, não. O custo de vida está muito alto. Todas as leis de proteção ao trabalhador foram demolidas, destruídas. E os empregos também foram reduzidos drasticamente. Agenda! Agenda ultraliberal, o que eu falei no início desse vídeo. E eles estão assim... Eu percebi isso, Léo. O inglês e o francês, eles estão se alimentando de pizza, de sanduíche. Porque não dá para comer, ter uma alimentação saudável, porque está muito cara. E a gente aqui comendo, o Lula liberou a picanha, mas lá não está fácil, não. Está muito caro, o custo de vida está muito caro. Se vocês terem uma ideia, tomar um cafezinho na França ou na Inglaterra, custa cerca de quase 30 reais. Um cafezinho. Eu estava com um amigo de Portugal que estava dizendo exatamente como é caro, quer dizer, alugar um quartinho em Portugal hoje, que é uma situação... Nossa, caríssimo. Caríssimo, né? Então, não é fácil de fato. E aí o que acontece? Quer dizer, é o neoliberalismo governando esses países. Não tem mais democracia na França, objetivamente, né? É exatamente isso. É exatamente isso. Gente, eu peço a vocês que divulguem, que fortaleçam o campo progressista e vamos pensar em nos organizar para ocupar as redes e as ruas. Ocupar as redes, fortalecendo canais como o nosso, fortalecendo a TV 247, fortalecendo outros canais do campo progressista e ocupar as ruas com manifestação que envolve defender a democracia e envolve responsabilizar aqueles que a ameaçam. Eu sou André Teixeira Jacobina, e se você quiser ajudar muito o canal, pode virar membro, apoiador, pode também mandar um pix. O André Teixeira Jacobina, o pix é André TJ arrobaterra.com.br O celular está escandaloso aqui. André TJ arrobaterra.com.br É o nosso pix. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.